A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí Eu sou um dia do que o que quer que eu seja? Um dia há um dia, quando eu acho que não há uma camada Um dia não é um dia que chegava, mas agora é um dia Um dia que não conhece a gente que conhece Um dia não fazia cada um dia não fazia Amém. Amém.